Olá, crianças! Voltamos para o nosso momento de aprendizagem, que comigo, Pró-Maceila, agora nós vamos continuar com outra área do conhecimento, nós vamos dar sequência com a aula de Ciências Humanas. Nessa aula de hoje, crianças, a gente vai continuar falando um pouco dos aspectos históricos aqui da nossa comunidade, da nossa cidade, Feira de Santana. Vou falar qual tema que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Nós vamos trabalhar com o tema História das Igrejas da Nossa Cidade. As igrejas da nossa cidade fazem parte do patrimônio arquitetônico, cultural aqui da nossa cidade. Então, com essa aula, eu espero que você aprenda a conhecer a história da nossa cidade e dos distritos de Feira de Santana, conhecendo ali a sua importância cultural e histórica. Lembra, criançada, que lá na aula passada a gente já começou a falar um pouco dos aspectos históricos, das construções arquitetônicas aqui da cidade, falamos dos casarões. Lembra? Nessa imagem, eu separei alguns dos casarões que a gente já mostrou em outra aula e trouxe também imagens das igrejas aqui de Feira de Santana. Observem essas imagens. Vejam se essas estruturas são parecidas, são diferentes. O formato das portas, das janelas, são parecidas. Esse design, essa maneira de apresentar essa construção, tanto dos casarões quanto das igrejas. Tem alguma coisa semelhante entre elas? A gente vai observar que, sim, eles têm características semelhantes, porque eles foram construídos aproximadamente no mesmo período, no mesmo século. E por isso que a gente vai ver que tanto os casarões, que como o casarão, o prós da mota, a igreja, o Senhor dos Passos, a igreja dos Remedios, eles vão ter estruturas, estruturas arquitetônicas parecidas. Você já visitou algum desses casarões ou dessas igrejas? Então, crianças, agora eu quero mostrar para vocês uma dessas igrejas, que é a Catedral Metropolitana de Santana, que dá nome à padroeira da nossa cidade, que é Nossa Senhora Santana. É a Igreja Matriz. Olha essa fachada, essa imagem da fachada da catedral em 1868. Vejam que é uma imagem de muito tempo atrás. E quando a gente passa hoje ali pela Patriz e vê a fachada da catedral hoje, observamos que ela passou por diversas reformas, por diversas modificações. Não é isso? Observem essa imagem atual da fachada e vejam como ela mudou. A catedral de Nossa Senhora Santana, criança, ela, na sua primeira instalação, na primeira capela que deu origem a essa catedral que foi a ensinada hoje, essa primeira capela foi construída lá em 1732. E o pedro original não existe mais, porque nesses 280 anos passou por reformas, por ampliações. E aí esses melhoramentos foram constantes. E lá no ano de 2002, o Papa João Paulo II nomeou aí essa capela como Catedral Metropolitana de Feira de Santana. Essa capela, ela movimenta os católicos ferências e mobiliza todas essas pessoas para os festejos, principalmente no mês de julho, onde acontece a festa da Pradoeira. Ela fica ali na antiga Praça Matriz e tem uma importância muito grande para a cultura da nossa cidade. Eu vou mostrar para vocês agora uma reportagem que fala um pouco da história, desses festejos envolvendo a Catedral Metropolitana de Santana, e que fala também dessa devoção à Padroeira, aqui pelos católicos de Feira de Santana. O nome da reportagem é Feira de Santana em História, lembranças da festa de Santana. Está disponível no site Jornal Grande Bahia. Você pode acessar por meio desse link que aparece aqui na apresentação. Está certo? Agora, eu vou acessar aqui essa reportagem, para que a gente possa ler juntos. Conta aqui para mim. Você já passou aí pela antiga Praça Matriz? Já viu a fachada dessa catedral? Já visitou? Vamos ver o que conta essa reportagem sobre as lembranças dos festejos. Então, o título. Feira de Santana em História. Lembranças da festa de Santana por Aldir Sonsinho. Essa reportagem, criança, ela foi publicada em 30 de julho de 2020. Foi no ano passado. Está certo? No ano em que já estávamos vivendo a pandemia. E, por isso, não houve as grandes comemorações, como aconteciam em outros anos. foi colocado em um formato diferente. Então, a gente observa aqui a imagem dessa fachada antiga da catedral. Vou ler com vocês esse trecho. A primeira referência oficial sobre a festa de Santana data de 1868. Mas a sua realização vem de templos mais distantes, ainda na Capelinha dos Olhos d'Água de Domingos e Ana Brandão. Nos primórdios, a festa era realizada em julho, por seu dia 26, consagrado à Senhora Santana. As chuvas do mês e a não interrupção das aulas no meio do ano, não permitindo uma grande afluência de público, determinaram a mudança da festa para o mês de janeiro. Diferente do que muitos pensam, a festa não saiu diretamente de julho para janeiro. Fez-se um estágio no mês de setembro, entre os anos de 80 e anos 90, lá no século XIX. E somente no começo do século XX é que ela passou para o mês de janeiro. Sendo que nos anos de 1914 e 1919 foram realizadas em fevereiro. Vou seguindo aqui para que a gente possa ver o restante dessa reportagem. Então vamos ver aqui, que da capela Olhos d'Água, a festa passou para a capelinha do Padre Antônio Tavares, o sacerdote que confessou o Lucas no mesmo local da capelinha, onde hoje se ergue a Catedral Padre Ouvido de São Boaventura. E lá que se iniciou a construção da igreja, da matriz, concluída pelo um senhor tertuliano e outros que foram ampliando desde que surgiu. E a festa, ela era dividida em duas partes. Nesse período todo, a festa tinha uma parte religiosa e outra parte profana. Além dos bandos anunciadores, que eram formados por jovens mascarados, até todos fantasiados em seus cavalos, percorriam anunciando mais uma festa da parte profana, faziam a lavagem da igreja e levagem de lenha. E lá acontecia uma quinta-feira antes da data da comemoração religiosa. Então se reuniam ali homens, mulheres, crianças, que iam para a igreja com latas, com baldes, com outros vasilhames para lavar o templo. O trabalho começava de manhã e ao final, antes de entardecer, iam acompanhados por músicos, todos iam percorrendo as ruas com latas na cabeça, todos fantasiados para comemorar a festa de Nossa Senhora Santana. A lavagem dos meninos com os moldes de lavagem passou a acontecer também às terças-feiras, na véspera da procissão religiosa. E ela teve sua origem no vai-vindo das pessoas, levando lenha para a enorme fogueira que era acesa em frente da igreja durante os dias da festa. Converse aí com seus familiares para saber se eles chegaram a participar dos festejos da catedral na época em que acontecia essa comemoração e nesse formato das pessoas irem fantasiadas, irem levando lenha para acender na fogueira em frente à catedral. Você pode continuar lendo toda essa reportagem aí em casa, crianças. Tá certo? Acesse aí essa reportagem para fazer a leitura junto com seus familiares. E vá conversando também com os vizinhos, com os familiares e perguntando não você lembra como eram os festejos antigamente da Padroeira de Nossa Senhora Santana? Como é que acontecia? Agora eu quero mostrar para vocês uma outra igreja também muito importante que é a Igreja dos Remédios. a Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Essa é uma foto antiga da Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Tá, crianças? Vejam como a fachada está diferente. Ela tem aqui um formato bem diferente do que a gente costuma ver hoje. Olha agora uma imagem recente da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. É realmente uma relíquia, não é isso? E chama a atenção de como que é importante a gente preservar o nosso patrimônio arquitetônico. a gente vai ver que essas construções são dos séculos passados e contam um pouco da nossa história, da nossa cultura. a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, criança, ela é um prédio, é o prédio mais antigo aqui do município. Há uma referência histórica que ela foi iniciada em sua construção lá no século XVIII, lá no ano de 1707, bastante tempo. Então, no decorrer desse tempo, ela passou por muitas reformas, melhorias, ampliações, e aí a gente consegue vê-la desse jeito hoje. Agora, eu quero mostrar a Igreja Senhor dos Passos, muito popular, muito conhecida, principalmente por estar localizada ali na região central do município. Veja uma imagem antiga aí da Igreja Senhor dos Passos, onde ela ainda não tinha torre, ela não tinha esse formato que a gente vê hoje, tá? Então, a Igreja Senhor dos Passos, ela já tem mais 50 anos, nesse período, ela foi passando por várias modificações, ela já tem torres, como eu mostro agora aqui pra vocês, com a imagem atual, uma imagem mais recente, a gente vê que hoje ela tem torres, então, lá quando ela foi criada, ela não tinha torres, não era como a gente conhece, tá? A Igreja Senhor dos Passos, dentro da sua primeira instalação, foi criada lá no ano de 1850, e aí, ela foi passando por modificações, e lá em 1921, na administração do Coronel Francisco de Macedo, foi iniciada a construção de um novo templo, atual, com instalações mais modernas, mas ainda não tinha torres, isso foi lá no ano de 1936, ela era desse jeito que eu mostrei na primeira imagem, ainda não tinha torres, e só depois é que ela foi ganhando incrementos, vejam que ela já tem mais de 50 anos, e faz parte aqui do patrimônio arquitetônico e histórico da cidade de Feira de Santana. Agora eu quero mostrar para vocês a Igreja Matriz de São José de Tapororoca, que fica localizada lá no distrito de Maria Quitéria, observem essa imagem, essa é a fachada antiga da Igreja de São José de Tapororoca, ela também foi passando por muitas modificações ao longo do tempo, tá, e historicamente, lá quando ela foi iniciada, ela tinha o formato de uma capelinha, e ela foi iniciada lá no século XVII, foi uma capela primitiva, uma capela mais simples, que foi iniciada ali por índios, e aí depois foi passando por transformações e diversas ampliações, e ela fica localizada lá no distrito, você que mora no distrito de São José, de São José, no distrito de Maria Quitéria, que antigamente era conhecido como distrito de São José, já viu essa fachada recente, viu como a igreja está com uma apresentação mais moderna, veja, que lá nessa igreja tem diversas comemorações, principalmente no período das colheitas, onde tem comemorações religiosas, celebrações, festas, para comemorar esse acontecimento aí na região das colheitas. Agora eu quero te convidar a acessar o site do Sistema de Informações do Patrimônio Histórico Cultural do SIPAC. Ele mostra um pouco mais de informações detalhadas sobre cada uma dessas igrejas que eu já mostrei para vocês, tá? E que foram consideradas Patrimônico e Histórico Cultural da Bahia. Você pode acessar por meio aqui desse link que aparece na apresentação, tá certo? Eu vou acessar aqui junto com vocês para que a gente possa ver mais informações sobre algumas dessas igrejas, vídeos, tá? Vou acessar o link do site do SIPAC para que a gente possa ver aqui as informações. Vejam, crianças, que ela traz aqui detalhado um mapa do nosso município e aqui do lado esquerdo vem trazendo o nome do bem cultural, a gente vai dizer aqui o título, denominação do bem cultural e é o nome de cada igreja, de cada monumento arquitetônico aqui da nossa cidade e também de outras regiões que você encontra aqui nesse site. Em seguida vem dizendo o livro de inscrição, o arquivo em que esse patrimônio histórico foi registrado e o âmbito de proteção que é o Estado dizendo que quem vai ser responsável por proteger, por preservar esse patrimônio é o Estado. Eu vou acessar aqui para vocês vejam que estão no Estado a Capela de Nossa Senhora dos Remédios, a Catedral de Santana, tem aqui listado a Igreja Senhor dos Passos, a Matriz de São José e Itapororocas. Eu vou acessar essa aqui da Matriz de São José e Itapororocas para a gente ver mais informações. Quando você é direcionado para essa outra página, você precisa fazer um pequeno cadastro colocando seu nome, criando uma senha para que você possa acessar o site e ter todas as informações. Está certo? Não é difícil. Você não vai ter dificuldade para fazer isso. agora, criançada, a gente aprendeu muita coisa nessa aula, não é isso? E vamos chegando aqui ao final desse momento rico de aprendizagem, onde a gente viu um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa história. Vimos ali as diferentes obras arquitetônicas aqui da cidade das igrejas. A igreja Senhor dos Passos, a igreja Nossa Senhora dos Remédios, a igreja na atriz, chamada Catedral de Nossa Senhora Santana. e vimos um pouco da história de cada uma delas. Vimos que a maior parte delas foram construídas no mesmo período histórico, lá na década, no século de, no século 18, a partir do século 18. E aí, vimos que por isso elas têm semelhanças. Vocês vão observar semelhanças, por exemplo, nas instalações, nas estruturas da igreja Nossa Senhora dos Remédios com a igreja da Catedral Nossa Senhora Santana. Isso porque elas foram ali construídas na mesma época. Tá? E a gente também viu que elas têm semelhanças com os casarões aqui da nossa cidade que a gente já viu em outra aula, como o casarão Florianamota, as instalações do mercado municipal. É isso? Espero que você tenha aprendido bastante aqui com a nossa aula, tenha se divertido, mergulhado na história de Feira de Santana aqui comigo. e tenha ficado curioso para acessar lá o site do CIPAC, que traz ali informações sobre o patrimônio cultural e histórico tanto aqui da nossa região quanto de outros lugares, de outros monumentos, de outras obras arquitetônicas dos municípios da Bahia. Tá? Vamos nos despedindo. Vou dar um grande beijo aí no seu coração. Receba aí um forte abraço. A gente se encontra agora em outro momento, em outra aula. Tá certo? Tchau.